E a Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender na madrugada de hoje um veículo carregado de cigarros contrabandeados na cidade de Goiôerê. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ao receber a ordem de parada, o condutor acabou fugindo em alta velocidade, iniciando-se ali um acompanhamento tático. Após cerca de 5 quilômetros, o motorista acabou abandonando o veículo que você vai vendo na imagem e correu ali em meio a uma mata fechada. Foram realizadas buscas a fim de encontrar o condutor, porém, não foi possível localizá-lo. Ao verificarem o interior desse veículo, os policiais conseguiram encontrar essa grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai. Quem tem mais detalhes e falou com a nossa equipe sobre essa grande apreensão aqui na nossa região é o inspetor de Polícia Rodoviária Federal, Pedro Faria, responsável pela PRF na cidade de Maringá. Na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento com cigarros contrabandeados aqui em Goiôerê. Os PRF estavam em fiscalização focados ali no combate aos crimes transfronteiriços quando deram ordem de parada a um veículo Hyundai Azera com placas São Paulo. O condutor não obedeceu a ordem dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade, sentido Campo Morão. Logo à frente, ali, aproximadamente 5 quilômetros, este condutor parou de forma abrupta e se embriou em uma região de vegetação. Houve buscas ali na região, porém, ele não foi localizado. Em fiscalização, no interior deste veículo, ele estava completamente carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. Apenas o espaço destinado ao condutor estava vago ali. Este veículo, juntamente com os cigarros, foram encaminhados aqui ao depósito da Receita Federal em Maringá. Somente este ano, a PRF aqui da região de Maringá já aprendeu quase um milhão e meio de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. É mais um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal retirando de circulação esses cigarros contrabandeados. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual realizaram, no último final de semana, uma grande operação para coibir os crimes relacionados às rodovias estaduais e também federais aqui na região noroeste do estado. E essas operações, então, elas devem continuar a acontecer durante toda esta semana.